Quem sabe o que planta? Não teme a colheta. A minha trajetória nunca foi fácil e isso me fortalece. O meu pai e minha mãe foram agricultores e com eles aprendi a ter firmeza nas atitudes e perseverança nos ideais. Desde jovem participei dos movimentos populares e de cooperação. Fui presidente da Associação Comunitária de Mariseira por mais de uma vez, onde desenvolvemos vários projetos. Como vereador, sempre fui atuante em defesa dos interesses de nosso povo. Além disso, implantamos em nosso município o Projeto Pescar, profissionalismo, esporte, saúde, cidadania e arte. Sou Elisiaro Maia, nascido em Mariseiras. Tudo o que enfrentei até aqui me preparou para este momento e sei que posso contribuir para mudar para melhor a história de Maranguape. Sou pré-candidato a prefeito de Maranguape na chapa com Abraão Ramos. Maranguape